Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada da série Discos que envelheceram muito bem ao passar do tempo. E agora sim, sem mais delongas, vamos lá. E hoje vamos falar do terceiro disco do cantor, guitarrista e compositor escocês que é o Edwin Collins, que é esse daqui ó, o Gorgeous George. Que esse ano está comemorando 30 anos de lançamento daqui a dois meses e meio no dia 1º de julho desse ano, que foi lançado no ano de 94. Nesse mesmo ano, quer dizer. E além disso, esse disco inclui o seu único maior hit da sua carreira que é o Our Girl Like You e também tem músicas como a faixa título Low Expectations, Out of These Words Out of These Words, quer dizer. E a faixa escondida que encerra o disco que é a Moron e entre outras mais. E esse vídeo eu dedico para os meus pais, Ricardo Costa e Silvia Reis para os meus tios Ana Beatriz Reis e Jorge Luiz Reis e esse vídeo eu também dedico especialmente para o Marcos Lobo e para a Cíntia Benelli. Beijos e abraços para vocês. É isso. E antes de terminar para agradecer, vou dar um recado para vocês. assiste o meu canal no YouTube que é João Pedro Reis ou Pedruxo deixe um like, ative o sininho para as notificações e se inscreve no canal e compartilhe o seu vídeo e compartilhe o vídeo para o seu amigo. É isso. Muitíssimo obrigada. Beijos e abraços e até o próximo episódio.